Salve, salve tropinha aqui, fala seu mano Charlin Antes de começar esse vídeo, você que tá assistindo já deixa o like Tamo no rumo do... vamos botar um mil likes aqui de meta nesse vídeo, tá ligado? É... o tema, um tema mais polêmico, envolve Nando Moura Nando Moura deu papo em relação ao que aconteceu com o sobrinho do Tadeu, né rapazinha? Quem tá ligado, tá ligado o que aconteceu no mercado Inclusive, tem um vídeo aqui eu reagindo, né? As cenas, as imagens das câmeras que foram vazadas E pra quem não sabe, né rapazinha? Os caras, tipo, ele tava no mercado, ele acabou furtando uns produtos de limpeza Daí de costas, assim, o policial chegou e... Tá ligado? Um bagulho doido E daí o que aconteceu, mano? O Nando Moura viu essa situação e passou a visão e deu a opinião dele ali A gente vai colocar a opinião do Nando Moura E fica até o final que o Eduardo Tadeu também, rapaziadinha Ele tá organizando um protesto em relação a tudo isso, beleza? Vou mostrar aqui o que o Nando Moura falou Mas já vai deixando o like e outra, tropinha É, eu vou tá seguindo de volta aí Quem tiver me seguindo lá no app vizinho, tá ligado? Charlin do Trap, ó Quem tiver seguindo lá, eu vou seguir de volta Valeu, família? Tô seguindo de volta aqui, ó No app vizinho Charlin do Trap E os 10 mil primeiro que seguir lá, vai ganhar um presente bolado Bora bater uns 300 mil lá, que falta pouco Tô pensando em fazer uns sorteios também, mano Uma cifa pra vocês Só tô procurando legalizar Fazer da maneira mais legal possível Porque senão depois, sabe que dá problema, né? Mas pega a visão aí do Nando Moura Você deve ter visto recentemente diversos policiais fazendo merda Teve isso daí na mídia, nos jornais, etc Envergonhando completamente a corporação Fizeram lá uma batida, pegaram camarada Jogaram de uma ponte de 3 metros no córrego Aqueles que são do mito É isso aí, policial, meu presidente Mas estavam chorando Quando os patriotas receberam Borrachada e bomba de gás lacrimogêneo no dia 8 Um outro flagrou Um miliante, um marginal Roubando uma mercearia Roubou lá uns xampus Quatro xampus E saiu correndo, desesperado O policial chegou por trás Deu 11 tiros nas costas 11 tiros nas costas A maior covardia Sem possibilidade de defesa Você acha isso bonito, cara? Você acha isso da hora, é? Assim é conservador? Você é conservador? Você é liberal? Você é o quê? Todo mundo sabe que bandido Precisa ter a pena justa Ao crime que cometeu Isso lhe parece justo? O cara levar 11 tiros nas costas Porque chegou lá O outro ser jogado de uma ponte Por ele ter morrido ali Você acha esse negócio justo? Você acha legal? Vou contar uma história que aconteceu Comigo e a polícia Bastante tempo atrás Esses caras Esses caras envergonham a polícia Esses caras Provavelmente Inclusive Foram colocados Dentro da força policial Pelo narcotráfico Eles são policiais São bandidos Vestidos de policiais Colocados lá pelo PCC E você aplaude Como se isso fosse Uma expressão da justiça Como se isso fosse Um grito sufocado Do cidadão brasileiro Que clama por justiça 11 tiros nas costas Porque roubou um xampu Isso é justiça Para você camarada Está aqui Os policiais Brasileiros Da Polícia Militar De São Paulo Brincando com as viaturas Que nós pagamos De fazer racha Olha só Vamos lá Vamos apostar o rachão A gente tirou A gente está pagando Vai lá Liga a sirene Liga a sirene Vamos apostar o rach Não me ar Deu merda Deu merda E agora pega a visão Do próprio Eduardo Querendo organizar um protesto Em relação O protesto seria hoje Depois das 6 horas Porque né rapaz Tem toda a situação triste Que aconteceu ali Do sobrinho e tal E ele não quer Que passe impune Até porque Estão tratando na mídia Como se fosse um caso isolado Só pega a visão A gente não pode permitir Que eles naturalizem A barbárie O abuso de autoridade A letalidade policial O governo Do pode reclamar Na liga da justiça Que eu não estou nem aí Do policial bom É aquele que tem Três homicídios No currículo Deu licença Para a polícia matar E nós vamos revogar Caçar essa licença Quando eles executam Uma criança de 4 anos Quando eles atiram Oito vezes Pelas costas De um jovem negro Quando eles arremessam Uma pessoa de uma ponte Não é desvio de conduta Ou transgressão disciplinar É uma política de extermínio Voltada para massacrar A juventude pobre Negra Periferizada Por isso Amanhã Contra essa política de extermínio O povo vai para as ruas Amanhã a partir das 18 horas Concentração geral Na frente do Teatro Municipal Então você está convidado Vem com nós Em memória dos que se foram E para preservar A vida daqueles Que foram transformados Em alvo Vem com nós Exigir Que eles parem de nos matar E aí Tropinha Gostou do vídeo? Deixa o like Se inscreve no canal E compartilha todos Valeu? Um abraço